Fala galera, aqui é o cantor Matheus Alves e eu tô aqui no Luau do Sua Música E vai ser top demais, a festa tá só começando Vamo simbora! What is that? É o swing do NRA What is that? Missão Brasileira, Ramon no beat Foi bom, como foi bom Tu entrou na minha vida Seu beijo com gosto de mel Fez perder o medo que eu tinha De amar, entregar Meu coração pra outra pessoa cuidar Prometeu, não me abandona Agora tá querendo me deixar Meu amor, não vai embora Não vai embora Por favor Meu amor Sinto o vaqueiro, fica ruim Tenha dó de mim Por favor Meu amor Não vai embora Não vai embora Por favor Meu amor Sinto o vaqueiro, fica ruim Tenha dó de mim Por favor Não vai embora Não vai por favor Não vai por favor Não vai por favor Não vai por favor Assim Sinto o vaqueiro, fica ruim Sinto o vaqueiro, fica ruim Tenha dó de mim Por favor Sinto o vaqueiro, fica ruim Tenha dó de mim Não vai por favor Não vai por favor Fui bobo, nesse jogo, permiti que o orgulho falasse mais alto de novo Corri atrás de uma ilusão pra mim, mas aqui do meu lado tinha alguém especial e eu perdi Corri atrás do que era incerto e agora feito um ledo, me encontro aqui Eu não valorizei o que eu tinha e pouco recebia, sei que te perdi Perdi quem tanto me amou e também quem eu tanto amei Mas no jogo do amor o confuso se lasca e perde a vez Meu amor, eu sei que te magoei Quem não sabe o que quer não merece o que tem e acaba perdendo a vez Eu vacilei, perdi você e agora fiquei sem É um swing de minha, balando de amor É pra bater forte no coração apaixonado Eu fui atrás do que era incerto e agora feito um ledo, eu tô aqui viu Eu não valorizei o que eu tinha e pouco recebia, sei que te perdi Perdi quem tanto me amou e também quem eu tanto amei Mas no jogo do amor o confuso se lasca e perde a vez Meu amor, eu sei que te magoei Meu amor, eu sei que te magoei Quem não sabe o que quer não merece o que tem e acaba perdendo a vez Eu vacilei, perdi você e agora fiquei sem Perdi quem tanto me amou e também quem eu tanto amei Mas no jogo do amor o confuso se lasca e perde a vez Meu amor, eu sei que te magoei Quem não sabe o que quer não merece o que tem e acaba perdendo a vez Eu vacilei, perdi você e agora fiquei sem É um swing de minha Falando de amor, vai tocar no seu coração Suamusica.com.br Chama É na pegada do EMA Escuta aí Tô tentando matar a saudade Bebendo nos bares que a gente bebia A cadeira vermelha me lembra a cor do batom que ela preferia Hoje tá pedindo uma recaída Mas tô impedido de mandar textão Eu vou ter que me conformar com a boca do litrão Mas eu só tenho desejo, sabe qual é? E eu queria tá na cama dela beijando a boca dela Mas eu tô com sorte Porque graças a Deus ela me deu um bloco Porque graças a Deus ela me deu um bloco Porque graças a Deus ela me deu um bloco Eu tô sofrendo em off Tô tentando matar a saudade Bebendo nos bares que a gente bebia A cadeira vermelha me lembra a cor do batom que ela preferia Hoje tá pedindo uma recaída Mas tô impedido de mandar textão Vou ter que me conformar com a boca do litrão O refrão é fácil, simbora! Eu queria tá na cama dela beijando a boca dela Mas eu tô com sorte Porque graças a Deus ela me deu um bloco Porque graças a Deus ela me deu um bloco E eu queria tá na cama dela beijando a boca dela Mas eu tô com sorte Porque graças a Deus ela me deu um bloco Porque graças a Deus ela me deu um bloco Eu tô sofrendo em off É um sorriso do M.A. É pra tocar no paredão Eu tô sofrendo em off E eu sei que eu devia respeitar Todas as promessas que eu te fiz no altar Mas também eu nem sei o que me dá Enquanto meu corpo te quer a minha cabeça Me enrola, não colabora Eu sei que toda noite tu chora pedindo pra eu não ir embora Mas eu nem sei o que falar Nem sei como explicar Toda essa confusão me mata É que às vezes parece que eu tô entrando e vai O coração te ama mas a cabeça te trai Durmo sozinho tentando te esquecer Mas quando acordo lembro que o meu amor é você É que às vezes parece que eu tô entrando e vai O coração te ama mas a cabeça te trai Durmo sozinho tentando te esquecer Mas quando acordo lembro que o meu amor é você É um swing de N.A. Sempre que eu tô perto de você A minha cabeça faz sabe o que Me enrola, não colabora Eu sei que toda noite tu chora pedindo pra eu não ir embora Mas eu nem sei o que falar Nem sei como explicar Eu creio que todo mundo aqui já passou por uma história assim, viu? Chama! É que às vezes parece que eu tô entrando e vai O coração te ama mas a cabeça te trai Durmo sozinho tentando te esquecer Mas quando acordo lembro que o meu amor é você É que às vezes parece que eu tô entrando e vai O coração te ama mas a cabeça te trai Durmo sozinho tentando te esquecer Mas quando acordo lembro que o meu amor é você É um swing de N.A. É pra tocar no coração Agora né? Chama! É pra falar de amor É um swing do N.A. Tô querendo sair pelas ruas Hoje eu não acordei tão legal A cabeça tá a mil por hora E o coração já tá quase passando mal Já não sei o que faço da vida Procurei uma resposta e não encontrei Mas eu sei que uma hora eu me curo Mas a forma da cura eu não sei Porque ela tá brincando comigo E o silêncio tá me maltratando Não sei se ela me quer como amigo Mas minha mente tá me questionando A única saída vai ser Travar um ódio perguntando E eu falei assim ó Amiga Me desculpe a hora Mas só tive coragem agora E esse áudio resolvi gravar Por favor Dá uma resposta pro meu coração Que já tá morrendo de ilusão E dessa vez sou eu quem vou te perguntar Você quer ser somente Minha amiga Eu quero me namorar Já Vai É um swing do N.A. Falando de amor É pra tocar no coração Porque ela tá brincando comigo E o silêncio tá me maltratando Não sei se ela me quer como amigo Mas minha mente tá me questionando A única saída vai ser Gravar um áudio perguntando E sabe o que eu falei? Amiga Me desculpe a hora Mas só tive coragem agora E esse áudio resolvi gravar Por favor Dá uma resposta pro meu coração Que já tá morrendo de ilusão E dessa vez sou eu quem vou te perguntar Você quer ser somente Minha amiga Eu quero me namorar Te amo Eu sou em Iberia Falando de amor É pra tocar no coração Em nome de sua música .com.br Tem que respeitar A única saída vai ser Gravar um áudio perguntando Obrigado! Uh!